Hoje nós estamos com Lidia Gil aqui na Linen Sons no Bakery onde Lidia acumpliu novembro 1, 25 anos de serviço de Linen Sons Lidia começou com a Linen Sons na West Strat ou aqui vai um outro nome Lidia também contá-nos como ela começou a sua trajetória de Linen Sons na West Strat e depois nós estamos com a Linen Sons e atualmente na Linen Sons que é um moderno aqui na Linen Sons com todas as coisas que nós trazemos e Lidia está com essa história de Linen Sons Lidia, contá-nos boa tarde, contá-nos a sua trajetória como vai começar, com quantos anos vai começar? Boa tarde, eu sou uma escola, mas eu tenho que ler inglês então eu sou para minha amiga Daisy e agora eu vou buscar um trabalho para mim e depois ir na West Strat e agora eu cheguei para mim passou um mês que eu comei por 30 trajetórios até que agora eu tenho uma coisa na West Strat e depois eu não sabia para Linen Sons onde está o Linen Sons no ano 91 e agora eu estou com a super e agora eu estou com a supermercado então eu sei que ela na 2003 na 2003 ela estava, sim Lidia, qual a diferença de 35 anos, qual a diferença de 35 anos e qual a experiência do mundo, qual a supermercado qual a experiência da sua tempo e qual é a mudança? qual a economia? qual a experiência de 36 anos? Bom, é o lugar mais grande, mais produto, mais trajador. Aqui com a parte que você colocou a falta de parte que eu, antes e eu, ou pode ser o turco está ok? Não, o turco está ok, mais produto, mais trajador. Mais trajador, mais três também? Ah, não, está bem tendo. Ok, ok. Mas sempre vou trajar 8 para 9 horas para ir? Sempre, sim, sim. Mas tem um horário vasto que você está trabalhando? Sim, tem um setor para três horas e me viajar no Tavariê. E Lidia está trabalhando em todo o departamento de supermercado? Começamento, sim. Começamento, eu estava no lugar de slice cache. Depois, eu estava atendendo a gente para vender carne. Trajando a shelf. Depois, não sabia, no ano 21 também, eu fui para a bakery. Depois, eu fui para a carniceria. Eu fui para o departamento, eu fui para o departamento. Lidia, o que eu estou falando é bom ou não? O que custa é mais duro que você está vendendo? O que custa é sempre? O que custa é sempre? O que custa é sempre? Não, o que custa é mais. O que custa é mais vendido é chateau, é casero. Ok. O que custa é mais vendido? Sim, o que custa é mais cheesecake. E você tem pedido na temporada de Páscoa também? Sim, é pedido na consadrienda acaba. Eu sou o que quer um bolo de bolo, é por assim o seu pedido e pagar e... Dois dias de plantas, sim, eu também paguei. Nós trabalhamos com o óleo e bolas também. Ok. E também pão de Páscoa. Sim, não está passando na bakery cerca a nós. Dois dias de plantas e, já, paguei. E, depois, buscamos o óleo e bolas, não? Você vai começar a vender o óleo e bolas também, não? O óleo e bolas também? O óleo e bolas também. Não, ainda não. Está na caminha, o óleo e bolas. Lidia, tem algo ou outro que pode agregar em uma pessoa com 35 anos em Notawega? Notawega, tá? Não, não dá. A metade de bebida passa dentro do supermercado. Não, não dá. O óleo e bolas, o óleo e bolas também, por isso. O óleo e bolas também, e o óleo e bolas também, por isso, a gente se aperceberá pelo menos 35 anos. O óleo e bolas também, mas eu não gosto muito. Não, mas o óleo e bolas também. Pois, Lidia, para finalizar o óleo e bolas também, por isso, eu também queria agradecer a nós também, por isso, os anos de 35 anos de serviço que ela tem, e tratamento também que ela tem, para o Kiko, para o Mestim de Ibiza, para o Lien Sons e para o colega. Ok, então na regressão de Lien Sons e também você é trabalhadora para ter confiança e, sim, você é maturado e você é um serviço e para ter paciência. Paciência, correto. E eu assumi que eu quero agradecer a entrevista também para agradecer a todos os clientes, eu quero agradecer a todos os clientes para receber um Feliz Páscoa. e um bom ano novo. Então, eu quero agradecer também a todos os clientes, todos os colegas, um Feliz Páscoa e um bom ano novo. E também nos guarda nossos clientes para passar, assim nos prestar de bolo e nos quer estar amando o staff para o ano novo que está bem.